O relativismo em profunda intimidade com o subjetivismo tem determinadas regras de atuação de muitos líderes, políticos e religiosos no mundo inteiro. Para eles não há limite de ação desde que conquiste seus objetivos. De fato, de muitos grupos, o movimento investido e pesado em seus interesses não mede esforço para conquistar um terreno propício para a realização de seus intentos, como por exemplo o espaço político corrupto. Como a religião cristã é de fato um grande obstáculo em ter esse anti-humano, então convém agir no processo de desmantelamento da fé, desequilíbrio das coisas mais essenciais na hierarquia, desgastante e necessário em primeiros da mesma fé. Além disso, saindo do armário a famosa onda para o estabelecimento de uma ordem mundial, determinada a estabelecer legalmente tudo só o desequilíbrio humano, também a falsa fraternidade universal, acompanhada pela criação de religião não-hierárquica, doutrinária e assédica, age com todo o espenho na destruição da fé tradicional, doutrina e culto. Faz tempo que a igreja sofre perseguição em outras partes do mundo, mas agora nesse tempo está sendo agredido na sua doutrina, direito e culto. Aumenta sempre mais o ódio pela igreja de Jesus Cristo. O mundo não suporta a doutrina da igreja, por isso ele parte com todo o seu forço para destruí-la, naquilo que lhe é mais essencial, o mistério pastoral da Santa Missa, especialmente no domingo, dia da aliança de Deus com os que ele quis, como filhos e discípulos amados.